Penso em São João XXIII, o Papa Bom. Daqui a pouco, na hora, vou usar sobre a casula uma relíquia, um sacramental que eu tenho. Eu ganhei de presente do padre Dalmário, da Arquidiocese de Natal, uma estola que ele ganhou do cardeal Capovila, que foi secretário de São João XXIII. Uma estola que era de João XXIII. Talvez para nos lembrar essa imagem bonita do Papa Bom. Do Papa que abriu a igreja para dialogar com a modernidade, para que a palavra pudesse entrar na modernidade. Obrigado. Obrigado.